E aí turma do oitavo ano tudo bem com vocês continuando nossas resoluções do módulo página 242 e seguindo esse exemplo vem da página 243 onde tem lá o lançamento de um dado né um dado aqui um dado qualquer né que ele não seja viciado então pede quais são os que eu tenho de retirar um número menor que 3 probabilidade é isso é o total de casos no denominador e o que eu quero que aconteça no numerador o que eu quero que aconteça o número menor que 3 quais são os total de casos no dado você jogar e obter são 6 entre o dado tem 6 faces então o número total de resultados possíveis são 6 o que é que eu quero que aconteça o número menor que 3 então dentre o dado vocês olhando o dado tem após que o dado sai o número 1 ou você joga o número 2 ou você joga novamente sai o número 3 e assim guardiando então um número menor que 3 menor que 3 o número ser menor que 3 ó menor que 3 só tem o 1 e o 2 então tem duas chances que isso aconteça pode ser que caia o número 1 ou pode ser que caia o número 2 então menor que 3 só tem duas chances em 6 então simplificando aqui tudo por 2 vai dar 1 terço deixando a infração ou em número decimal você pode fazer essa divisãozinha aí vai dar 0,33 e assim por diante isso é um matismo periódico né mas a chance que eu tenho 33% fazendo a multiplicação em decimal porcentagem aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês qual é a chance que eu tenho de jogar um dado e obter um número maior que 6 maior que 6 não existe não tem essa possibilidade querer tirar um número maior que 6 os casos que você tem só é de 1 a 6 então maior que 6 não existe é 0 essa possibilidade e aí e aí